Fala aí, fala aí rapaziada, beleza? Aqui é o Jamerson DJ falando. Se liga rapaziada, eu tô aqui primeiro pra agradecer a todos vocês que se inscreveram no canal do DJ Mark Breaker. Chegamos ao número de 1 mil inscritos, ou seja, 1K, né? Um número muito expressivo e a galera, pô, muito obrigado por tudo, pela força. Continuem curtindo, compartilhando, comentando, dando like, aquilo tudo que você já sabe. E pra comemorar esse número muito especial, o DJ Mark Breaker preparou pra vocês um CD, um CD virtual, chamado Move. Onde você vai encontrar 11 faixas de músicas especiais, versões muito bacanas pra você, é claro que tá inscrito no canal do DJ Mark Breaker. Compartilha esse canal pro canal crescer ainda mais, chegar a um número muito mais expressivo e muito obrigado por tudo. Alô DJ Mark Breaker, meu brother! Sucesso, irmão! Parabéns! Continue nessa! Vamos nessa, vamos nessa, rapaziada! O CD Move tá na pista! Arrebenta! Esse aqui é o DJ Mark Breaker. E aí O CD Move tá na pista! O CD Move tá na pista! E aí O CD Move tá na pista! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Olá, Brasil, olá, Rio de Janeiro. Salve, salve galera, meu nome é DJ PH de Guaratinguetá Parabenizo o J. Mike Blake pelos mil inscritos no seu canal do Youtube E a grande produção que ele está lançando do disco virtual Move Com 11 produções, 11 galera, é muito show, é muita música boa, é muita novidade Parabéns J. Mike Blake e o seu canal no Youtube Sucesso! Sucesso! Tente não se emocionar 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 Muita emoção Tente não se emocionar 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 Muita emoção Muita emoção Muita emoção Muita emoção Muita emoção Muita emoção Tente não se emocionar Tente não se emocionar Tente não se emocionar Muita emoção Muita emoção Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o DJ Raia Almeida do canal DJ Raia Almeida De Flashbacks Então, eu estou aqui para parabenizar o meu amigo Marcel Mike Breaker Pelos mil inscritos no canal E pelo CD virtual Move Com 11 produções próprias Do DJ Mike Breaker Que são tops de linha São músicas assim, fora de série, remixadas por ele Ficou show de bola Já conferi São músicas extremamente legais para dançar Para ouvir Tá ok? Quem gosta de remix Quem curte Vai gostar muito Quero dar os parabéns a ele aí Pelos mil inscritos Né? Pelo canal que está super bem produzido Tá ok? E pelos remix Principalmente que são ótimos Um abraço aí do DJ Raia Almeida Para vocês Valeu Tchau 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 Tchau. 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 Nossa. Eu fico doida ouvindo essas músicas. Esse é o DJ Mark Breaker. 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 Tchau. 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 Esse aqui é o DJ Mark Breaker. O DJ Mark Breaker.